Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui está tudo bem, graças a Deus. Iniciando aqui mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é cumprindo um desafio, né? Que eu fui desafiada pela minha amiga Prit Crochê e também falar sobre a Joana, né Joana? É. Se ela é minha filha ou não. Tu é minha filha, Joana? É, você se come assim. Conte esse boletazinho. Só fala em bolo. Tu é minha filha, é? Sim. Quem é tua mãe? Mamãe da Samara. Mamãe da Samara? Pois é, vamos logo lá para o desafio, né? Enquanto nós vamos para o desafio, gente, eu vou indicar o canal da minha amiga Paraibana Arretada, né? Pelo nome do canal, né? Parece que ela é Arretada mesmo, né? E eu convido vocês a conhecerem o canal dela, da Paraibana Arretada. É um canal família mesmo, né? Eu indico para todas as famílias, muito bom o canal dela. E eu quero que vocês vão lá, usem a hashtag, eu vim pela casinha da Cris Abreu. Ative o sininho de notificações, né? O meu dever aqui é de indicar. E se vocês gostarem, vocês ficam por lá, gente. Porque eu não vou obrigar ninguém a se inscrever no canal de ninguém, né? Mas se você gostar do canal da pessoa que eu estou indicando, eu se eu estou indicando é porque eu já fui lá e vi, eu sei que o canal é bom. Ela mostra várias coisas, a rotina, receitas, um bocado de coisa lá, gente. É um canal de diversidade. Então, vocês vão lá e ativem o sininho de notificações, viu, meus amores? E também, se vocês quiserem arrasar na capa de vocês, vão no meu Instagram. Que vão no Instagram da Valéria, né? O link dela está aqui na descrição do meu vídeo. O link da Valéria mande três. Viu, gente? Vão lá e façam suas parcerias com ela, viu, meus amores? Então, eu fui desafiada pela minha amiga Priti Crochê. Né, Joana? A Joana quer assistir, né, Joana? Mas não vai assistir agora, né, Joana? Olha a cara dela. Já se me afiar lá assistir. Vamos aqui, ó. Quem é você? A primeira pergunta do desafio. Quem é você? Eu sou... Eu me chamo Somara Cristina Silva de Abreu. Sim, Abreu? É. Tenho 40 anos. Tenho cinco filhos biológicos e seis filhos com a Joana. Né, Joana? É. É. Como você começou o seu canal? Eu comecei o meu canal assistindo o canal Casa Limpa, da Sueli. Da Sueli Freitas, parece. Gente, eu sou ainda apaixonada, né, pelo canal dela. E foi ela que me inspirou a abrir o meu canal. Devido eu gostar de limpar também. Mas nunca vou ser igual a ela. Porque ela já... Ela é bem zelosa. Né? E ela não gosta de muitas coisas, assim. De vasilha, essas coisas. Eu já gosto disso. Só que ela me inspirou. De tanto eu gostar de... Eu gosto de ter uma casa arrumadinha. E foi ela que me inspirou a abrir um canal. Eu abri meu canal em 2019. Foi lá em Palmas. Eu estava em Palmas. Pensa. Não tinha conforto. Não tinha nada para oferecer para vocês. Mas eu abri meu canal com a força e a coragem. Primeiramente, eu comecei com receitas. Eu ia fazer receita na casa da minha irmã. Ou na casa da minha mãe. Quando eu ia lá para o lajeado, né? Porque nenhum fogão eu tinha, né? Nada. Não tinha nada para oferecer mesmo. Só mesmo a força e a coragem. E graças a Deus, estou aqui até hoje. Qual foi o seu primeiro vídeo do canal? Foi um bolo de arroz. De flocão de arroz. Gente, esse bolo ficou tão bom. Tão bom. Pensa numa luta para gravar ele. Eu vou deixar o link do vídeo, né? Do bolo de arroz. Aí na descrição do vídeo, viu? Meus amores. Para vocês verem lá como era tão simples. Que foi, Joana? Que você está zangada. Por que você não está me conversando? Tá. Conversa aí. Conversa. Oi, essa mãe. Esse é do vídeo. Hoje a gente ganhou muito pequeno. É muito pequenininho. Como assim? Eu vou ficar com ele. Para acabar o vídeo com esse sá. Com o da sã mais. O meu pai não quer sá. E ele beijou. E botou o dago assim da moto. E caiu no chão. E ele ficou de salhar. E ficou sem celular, não foi? É. Agora eu posso falar? Pode. Sim. Foi o meu primeiro vídeo. Foi o bolo de arroz. De flocão de arroz. Uma delícia, gente. Eu indico para vocês fazerem ele. É uma delícia. Eu vou deixar o link do vídeo. Para vocês darem uma olhadinha lá. Viu? Como era bem simples. Então, hoje é, né? Mas a ideia era mais. Qual a arte que você mais gosta? Eu gosto de crochê. Eu faço crochê. Eu compro crochê. E vocês sabem, né? Tem um vídeo aí mostrando meus tapetes de crochê. Eu amo crochê. Você está satisfeita com o seu canal? Sim. Sempre estive satisfeita com ele. Porque meu canal é tudo para mim, né? Eu sempre me dediquei no meu canal. Mesmo tendo poucas visualizações. Tendo pouca gente. Pouco joinha. Mas sempre eu estava lá dedicando ao meu canal. Caprichando. Fazendo vídeo. Com todas as lutas. Mas, graças a Deus, eu venci. Estou aqui. Estou satisfeita com ele. Mais e mais ainda. E ainda vou crescer muito mais aqui no meu canal. E eu criei ele para ter... Porque para uma... Para ocupar mais minha mente, né? Para... Porque eu gosto dessas coisas. Eu gosto de gravar. Eu gosto de fazer receita. E eu tinha que mostrar para vocês, né? Para mim poder mostrar para vocês. Eu tinha que abrir um canal. Aí, de tanto eu assistir a Sueli. Aí eu me inspirei nela. E estou satisfeita com ele. Graças a Deus. Qual é o conselho que você daria para quem quer começar um canal? Ser você mesma. Ter fé em Deus. Que tudo vai dar certo, né? Simplesmente ser você mesma. Se você quer abrir um canal. Você tem que se dedicar a ele. E tem que... Você tem que ter certeza de que é isso que você quer, né? Não vai pensando. Ah, eu vou abrir um canal. Vai me ter meu dinheiro. Não sei o que eu sei. Não. Primeiro, você vai... Pense bem que é o que você quer. E seja você mesmo. Que tudo vai dar certo. E primeiramente, ter fé em Deus, né? Que ele... Ele que nos ajuda em todos os momentos. Outro canal que você gosta de assistir. Eu gosto de assistir rotinas. Canais de rotina, de receita, de vlogs. Eu amo assistir esses vídeos. Eu gosto de assistir. Passo horas e horas um vídeo. Eu gosto de assistir a Fran Adorno também, gente. A Fran Adorno. Depois que eu conheci a Casa Limpa. Eu fui... O YouTube foi me recomendando os vídeos. Aí eu... Eu... Depois eu dou. Aí eu também gosto de assistir a Fran Adorno. Os vídeos dela é 30 minutos. Eu assisto tudo. Eu fico assim, olhando. Todos os detalhes. E quando a gente está agora começando a gravar. A gente tem que assistir para poder aprender. Não imitar. Né? Mas para poder aprender mais. Para você aprender. Digamos como assim. Para você aprender. A fazer vídeo para o seu canal. Também indico também que vocês iniciantes assistam muita escola para youtubers. Que é muito bom também. Eu assisto aquele... O do Kaique, né? E vocês... Para vocês pegarem essas dicas que são muito importantes. Viu, gente? Então, os canais que eu gosto de assistir. É rotinas, receitas, vlogs. Essas coisas. Coisa de fazenda também. Eu gosto. Todas essas coisas eu gosto de assistir, gente. Como ajudar um canal. Como é que você pode ajudar um canal, né? Como eu ajudo um canal. Eu se inscrevo. Eu me inscrevo no canal. Assisto os anúncios sem pular. Gente, eu não vou mentir. Quando é anúncio de uma hora, de meia hora. Eu não vou assistir. E também nem peço para vocês assistirem. Ficar assistindo anúncio meu de uma hora. Porque às vezes o YouTube exagera, né? Botando esses anúncios. Mas o anúncio de dois minutos, três minutos. Cinco minutos. Até dez minutos. Eu deixo rodar ali no cantinho. E pronto. E quando é meus amigos mesmo da plataforma. Eu assisto tudo. Deixo lá. Esqueço. E pronto. E deixar o joinha, gente. Muita gente entra nos nossos vídeos. Não deixa joinha. De jeito nenhum. Olha. As visualizações. É cinco mil. É seis mil. Mas o joinha está lá embaixo. Não. Temos que deixar o joinha. E qual o modo mais simples para ser um YouTube? É ser você mesmo. Mostrar a sua realidade, né? Sem imitação. Também dos outros. Seja você mesmo. Quem você é. Mostra a sua realidade do dia a dia. Pronto. E nem aqui. Eu mostro a minha realidade. Eu sou essa aqui que vocês vêem aqui no vídeo, né? Não tem mudança de nada. Eu sou simples. Eu sou... Até uma seguidora minha. Ela assistiu um vídeo. O que de vídeo foi? Ela falando para mim. Pegar meu dinheiro do YouTube. Arrumar as sobrancelhas. Arrumar meus dentes. Gente. Eu não estou me incomodada com a minha sobrancelha. Nem com meus dentes. Meus dentes é sadio. Eu tenho 40 anos. Não tenho um dente careado. Eu não tenho nenhuma... Como é a bituração dos meus dentes. Aí... É... Eu não vou me arrumar. Ah, para aparecer nas câmeras, não. Não vou querer ser aquela coisa que eu não sou. Para aparecer nas câmeras, né? Vocês me conheceram assim. E vão ser assim. Quando o meu dinheiro der. Aí quem sabe arrumar as sobrancelhas. Arrumar fazer a restauração dos meus dentes. Mas... Está tudo ok. Eu estou satisfeita comigo mesmo. Viu, gente? Então, tem que ser você mesma. Nada de impressionar. Você... Ah, eu não tenho um tripé. Não. Eu vim ter tripé. Eu já tinha um ano. Um ano de canal, quase. Um ano de canal. Meu filho me deu o kit do YouTube. Então... Aí eu ganhei agora esse reglade da minha mãe. Nada. Eu sempre improvisava. Eu sempre era minhas meninas. Não, Joana. Tinha quieta. Sempre era minhas meninas que gravava para mim. Sabe? Era... Era... Aí as coisas. Eu ganhei esse aqui da minha amiga, né? E assim vai. Se você quer gravar, não vai enfiar os pés diante das mãos. Ah, eu tenho que comprar um tripé. Não. Seja você mesmo. Faça do jeito que você bote no suportezinha. Faça um tripé indicando. E... Vamos seguir adiante, viu, gente? Me dá aí. Seja você mesmo e mostre a sua realidade. E a décima pergunta é indicar 10 canais, né? Para participar da hashtag. Te desafio. Eu não vou indicar ninguém, né? Eu não vou desafiar ninguém. Viu, meus amores? Eu vou ficar por aqui mesmo. Aí agora... Vem aqui, Joana. Senta aqui. Agora eu vou contar a história da Joana. Pois é, gente. Não, depois eu te dou o microfone. Pois é. Agora... É... Eu fui desafiada pela minha amiga Prit, né? Então o desafio terminou por aqui. Aí muita gente está perguntando. Essa Joana é minha filha, né, Joana? Uhum. O que é que minha filha é da mamãe? É... Samaya. Samaya é da Chiquinha. É... É... Cristina Abreu. Cristina Abreu? Uhum. Gente, a Joana, ela é assim. Ela é praticamente minha filha, né? Ela, quando eu se ajuntei com o pai dela, ela tinha cinco meses de idade. É... E eu vou fazer quatro anos que eu estou morando com o meu marido, né? Morando junto. Nós não é casado no papel, nada. Só morando junto mesmo. Uma união estável. Em dezembro, dia 28 de dezembro, vai fazer quatro anos. E a Joana vai fazer quatro anos agora, em julho, né? Vai ter até... Inclusive, vou até fazer a festinha dela aqui no canal. Pois bem. Aí ela só é filha do meu marido. Ela não é minha filha. Ela é só filha do meu marido. Mas, desde... Quando ela ficava com a mãe dela e com a gente. Final de semana, ela era com a gente. Aí, porque a mãe dela trabalha no posto Quatro Rodas, né? Aí, eu peguei... Quando nós fomos pra Palmas, aí meu marido não quis ficar longe dela. Aí, falamos com ela, com a Francisca. Aí, ela deixou nós levar a nenê pra lá, a Joana. Em agosto de 2019, meu marido veio buscar ela. E ficou lá até em janeiro, agora, de 2021. Nós ficamos com ela. Aí, inclusive, ela tá até com nós hoje. Aí, final de semana, ela vai pra casa da mãe dela. Aí, domingo, a mãe dela vem deixar amarro o namorado dela, né? Vem deixar aqui ela com a gente. Então, ela é assim. É mesmo que a minha filha já teve muitos comentários maldosos aí. Ah, você é grossa com a sua filha. Gente, é o meu jeito. É o meu jeito. Eu não sou grossa com ninguém. É o meu jeito. Vocês só me veem 20 minutos aqui nas câmeras. Vocês não podem me julgar. Ah, você é grossa com a sua filha. Ah, tá na cara que você não gosta dessa menina. Por que vocês fazem... As pessoas falam isso, gente. Porque vocês... As pessoas não devem falar isso. Porque não estão aqui durante o dia a dia. Eu que brinco com ela. Ela tava nesse dia na casa da mãe dela. Quando ela... Toda vez, ela pedia pra... Pra Francisca ligar pra mim. Que ela queria falar comigo. Eu tenho paciência... Eu tenho... Deito na rede pra... Tenha paciência de brincar com ela. Ela me faz de gato e sapato. Ela pintou meu cabelo. Ela tem um estoje de maquiagem. Né, Joana? É. Ela faz maquiagem em mim. Olha a cara dela. Ela faz maquiagem em mim. Ela pintou meu cabelo. Ela passa... Eu compro vidrinho de óleo. Dura um bocado de dia. Porque eu gosto de quem mexe no meu cabelo. Eu deito na rede. Ela fica, faz massagem. Aí a pessoa... Sabe por que? Vem uma horinha lá. No vídeo mesmo. No meu vídeo do bolo. Eu excluí. Uma eu bloqueei. E a outra eu excluí. Três comentários. Nossa, você é grossa com essa menina. Porque eu não deixei a menina partir o bolo. Gente, eu não sou desse jeito. Tem uns... Tem um... Ah, é o maior amor com as crianças. Vai saber o que acontece por detrás, né? Muitos casos de crianças. Olha aquela criança. O caso do Henrique. Era amor pra todo lado. Diante das câmeras. Na frente das câmeras. E olha o que aconteceu com o bichinho, né? A própria mãe. O próprio padrasto lá. Então, as pessoas julgam por uma coisinha de nada. Por uma coisinha que ele vê num detalhezinho do vídeo. O meu vídeo... Eu apresento o meu vídeo. No máximo é 25 minutos. Né? E as pessoas já ficam julgando a gente. Ah, não sei. Tá na cara. No kit do... No meu primeiro recebido. No meu trip rig light que eu ganhei. Teve uma... A pessoa comentou. Tá na cara que você não gosta dessa menina. Por que ela viu isso? Porque eu tava apresentando o meu... O meu... O rig light, né? Gente, é cada coisa que a gente escuta nesses comentários. E tá aqui. Eu crio ela como se fosse minha filha. Meus filhos tão de prova. Que eu sou desse jeito. Eu não... Eu não... Ah, mozinho, minha irmã. Não. Eu amo demais. Cada um deles. Né? Só que é do meu jeito. Eu nem com meu marido eu não ando... Ô, meu benzinho. Ô, meu amor. Não. É o meu jeito, gente. De ser. Eu sou desse jeito. Nada de estar... E principalmente nas câmeras. Que aí... O povo... Se a gente dá beijo, abraço, carinho demais. Mas o povo reclama. Se a gente não faz... Não dá carinho, o povo reclama. Então... Também teve uns comentários de uma pessoa... É... Não tô criticando quem tá comentando mal. Só tô, assim... Respondendo algumas coisas. Vocês acham estranho. Ah, você tem filho. Seus filhos tá tudo jogados. Meus filhos não tão jogados por aí, gente. Não tão jogados. Criei meus filhos tudinho. Tudinho. Eles sabem disso. Com a ajuda da minha mãe. Quando eu morava perto da minha mãe. Meus filhos eram lá e cá. Lá e cá. É assim. Eu sou a única filha... Assim... Eu sou a mais velha, né? Da turma. E eu tive logo cinco filhos. Meus irmãos nunca teve filhos. Nunca nem casou. A caçula agora que teve a meninazinha, né? A Amélie. Ela não tem nenhum mês. Ela nasceu. Então... Eu era a única parideira da família. Então, a minha mãe sempre foi chegada com meus meninos. Sempre quis estar presente com eles. Aí, teve uma seguidora que disse... Ah, você... Como é que você deixa o Nicolas jogado? O Nicolas não tá jogado. Você... Tem um turma aí no meus vídeos. Tem ele no canal. Quando eu fazia vídeo na casa da mãe, né? Tem ele no canal. Eu não levo ele pra morar por causa... Ele é lá em Palmas. Porque eu mexia com o baia. Minha mãe não queria ele num ambiente desse. Aí, logo veio a pandemia, né? Então, ele tá bem mais seguro lá. O Nicolas foi morar com a minha mãe. Ela foi em 2017. Setembro de 2017. Eu trabalhava em dois empregos. Eu paguei uma pessoa pra cuidar dele. Essa pessoa não cuidava dele. Eu chegava 11 horas pra banhar ele. Pra pegar ele. Pra levar pra creche. Quando chegava, não tinha almoçado. Ele só tava perdendo peso. Não tinha almoçado. E era uma correria. Eu tinha que tá deixando ele. E a minha menina estudava. A Nicole estudava o dia todo. Em outra cidade. Em Araguatim. Só chegava de noite. Por isso que ela não olhava. Aí, eu falando com a minha mãe, né? Que ele tava emagrecendo. Chegava a menina. Não tinha feito almoço pra ele. Aí, eu ia fazer arroz. Nas carreiras. Comida arroz branco. Às vezes, mais era fritura. Que era mais ligeiro. Aí, a minha mãe. Minha filha. Traz ele pra cá. Até se organizar. Tá bom. Aí, eu falei. Então, quando for 2018. Eu vou buscar ele. Aí, até hoje. Tá lá. Ela se apegou demais dele. E ela tá sozinha. Ele é o companheiro da minha mãe, gente. Ele é o companheiro da minha mãe. E Deus me deu a Joana, né? Final de 2017. Conheci o pai da Joana. Aí, já com a Joana. E Deus faz as coisas tudo certo, gente. No meu filho. Não tá jogado. Então, tem três de maior. Tudo trabalha. Tudo tem sua vida. Paga aluguel. Meu menino mora em Belém. É assim, gente. Não precisa tá criticando. Pra tá aqui. E até chegar até aqui, né? Então, não adianta você vir aqui no... Alguém... Qualquer pessoa quiser vir comentar. Não adianta vir aqui falar besteira. Coisa pra magoar. Que nem um dia eu assisti na Fran Adorno. Ela falou assim. Se você tem depressão. Você não abra um canal no YouTube. E é verdade, gente. Porque tem gente que entra no canal da gente só pra magoar. Pra magoar. Pra falar besteira. Então, mas como nada me abala, né? Que eu já passei por tanta coisa na minha vida. Né? Agora que eu vou me abalar pros comentáriozinhos. Só tô explicando. Né? Joana não é minha filha de... De... Como é? Biológica, né, Joana? Mas é de coração, né? Não é? E tá aqui zangada. Olha a cara dela, gente. Porque ela quer meu microfone. Eu tô estreando meu microfone e ela quer. Fala aqui no microfone. Como assim, do CZE? Aí ela quer porque quer o microfone e tá zangada, gente. Isso aqui também eu tô inaugurando meu brindezinho, né? Da minha amiga. Pois é, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Explicando. Muita gente tá perguntando. Joana é sua filha. Joana é minha filha. Eu respondo. Ela é minha filha. Porque foi eu que criei, né? Aí a mãe dela... Quando é sábado, nós deixamos com a mãe dela. A mãe dela vem deixar. É assim. E a mãe dela vem aqui. A mãe dela tem a vida dela também com o namorado dela. E todo mundo vive em paz. Todo mundo vive de boa, gente. Vocês vão conhecer a mãe dela. Porque ela vai vir pro aniversário da Joana. E eu vou gravar. E vocês vão conhecer a mãe de Joana. Viu? Então a Joana tem quantas mães, Joana? É. Três mães da Chica e da Samaya. Ela me chama de mamãe. E a mãe dela chama de Chica. Mas a mãe dela é mamãe também, né? Não é Chica, não. Aí ela assim... Eu tenho duas mães. Fala pra todo mundo. Eu tenho duas mães. Eu tenho duas mães. E essa e essa da Samaya e da mãe. Quem? Essa e essa. A Chica da mãe. Eu chamo mamãe, mamãe. Me dá o tomate, pouco sal e água e come. Pois é, gente. Esclarecendo o que vocês queriam saber. Tá aqui. Espero que não tenha mais comentários maldosos. Vocês vão conhecer mais a minha família. Minhas meninas. Que em setembro ou outubro eu tô querendo ir lá. Que eu vou trazer o Nicos pra passar um mês comigo. E vocês vão conhecer. Vocês vão conhecer minha família, né? Então, não vamos julgar ninguém. Não vamos julgar o próximo. Só quem pode julgar é Deus, né, gente? Só ele que pode julgar a gente. Então, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o link da Prit também aí embaixo. Porque ela me desafiou. E ela é a DM do grupo União Faz a Força. Vocês que querem entrar no grupo, né? Que esse grupo me ajudou bastante. Vocês procurem ela no Instagram. Arroba Prit Crochê. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E vamos lá na... Na nossa Paraibana retada. Um beijo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Né, Joana? Dá um beijo pro povo. É. Teve o canal. Compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo. Compartilha. Fala. Compartilha. Não pule os anúncios. Pule os anúncios. E beijo. Beijo. Beijo.